Este é um carro da Emes, empresa de estacionamento de Sintra. Como podem ver aqui no tabulier, não está cá nenhum tiquet de estacionamento. Melhor estacionamento, mais mobilidade e lugar para todos, só que parece que nem todos pagam. Temos aqui mais um veículo da Emes, empresa municipal de estacionamento de Sintra. E no seu tabulier, aqui à frente, também não podemos ver, porque não existe, tiquet de estacionamento. Bom, estamos aqui em frente às cajadas da Sapa. Não estamos propriamente no parque de estacionamento da Emes. E aqui perto, olhem, ali mesmo, está uma dessas maquinetas, onde todos pomos moedas para poder estacionar. Nós assim o fizemos. Está aqui o carro da Saloia e ali está o tiquet de estacionamento. Vamos à maquineta, tiramos o tiquet, voltamos ao veículo e pomos aqui à frente. Aqui está outro carro com o seu tiquet de estacionamento. E aqui está um carro que não tinha tiquet de estacionamento. E o que é que a Emes fez? Emes, multou-o. Está ali, deixou-lhe um bilhetinho com a multa. Empresa municipal de estacionamento de Sintra, rua Doutor Alfredo da Costa, número 7. É aqui que está a empresa que multa aos outros, que multa àqueles que não fazem o que eles próprios também não fazem. Um bom slogan para a Emes de Sintra seria Emes faz o que ela diz, mas não faças o que ela faz. Mas nós, por melhor estacionamento, mais mobilidade e lugar para todos, vamos continuar a fazer o que a Emes diz e a andar a pau, sempre em cima, a ver o que a Emes faz, que é não pagar o estacionamento que obriga todos os outros a pagar.